Fala galera, aqui é Estignado e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farming Simulator 19. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aos trabalhos aqui na fazenda Olho d'água. Então pessoal, vamos colher o nosso trigo por sessões, por quadros e a gente vai assim que encerrar, garantir que vai estar tudo gradeado, tudo preparado para um futuro plantio que não vai ocorrer em seguida. A gente vai tratar de outra fazenda nova que a gente adquiriu e isso vai ser claro após essa colheita de trigo. Quando a colheita de trigo estiver completa, tudo certinho, a gente vai abrir mais campos aqui, a gente vai abrir o campo de cana que a gente vai plantar que fica perto da usina para favorecer a logística e o transporte da cana. Ou seja, a gente não precisar fazer uma longa viagem. Então a gente vai providenciar por etapas, não tudo de uma vez, fazer aqui a manobra galera com a colheitadeira. Essa é a New Holland, a gente vai continuar com ela, é uma colheitadeira que é o suficiente para a nossa fazenda aqui. Apesar de ser uma colheitadeira não tão ágil quanto as demais, apesar de não ser uma colheitadeira top de linha, ela atende muito bem as necessidades aqui da fazenda Olho d'água. Não tem necessidade galera, temos uma colheitadeira maior e sim mais moderna. A colheitadeira não precisa ser uma colheitadeira top de linha com uma barra de 45 pés para campos pequenos como esses aqui na fazenda Olho d'água. O importante para você que gosta de começar do zero, gosta de começar com aquele orçamento muito, mas muito mão de vaca da Giants, quando você vai iniciar o jogo pela primeira vez, que você está lá com 500 mil dólares ou euros, é complicado, sabe? Se você for começar o Farm Simulator do zero, ou vai partir para umas plantações mais fora da regra, que é o meu caso aqui e não quer falir, ah, então a colheitadeira tem que ser uma colheitadeira pequena, mas que consiga lidar confortavelmente com o tamanho dos campos. Vai depender de acordo com a sua propriedade, com o que você tem de terras para trabalhar. E o seu bolso, né? Se você puder comprar, ótimo. Se você não puder, você aluga. A gente vendeu todos aqueles equipamentos top de linha aqui, porque a gente vai plantar cana, batata, beterraba. Vamos trabalhar mais essas culturas, né? Aí vamos trabalhar aveia, trigo, cevada, a soja, o milho, mas em fases diferentes. Quando a gente terminar de colher aqui, a gente vai fazer umas camadas com diferentes culturas no mesmo campo. Então a gente vai conseguir ter mais variedades. A gente vai trocar essa colheitadeira? Sim, nós vamos trocar essa colheitadeira por uma colheitadeira mais moderna, só que a barra de corte não vai mudar o tamanho. A barra de corte vai ser o mesmo tamanho. A barra de corte vai ser o mesmo tamanho. A barra de corte vai ser o mesmo tamanho. A barra de corte vai ser o mesmo tamanho. Pronto galera A colher tadeira agora está vazia Está trabalhando para fazer o resto dos arremates do quadro A colher tadeira agora está vazia E lá vamos nós Abrimos aqui o tubo de descarga Vamos descarregar mais uma E lá vamos nós Vamos esperar aqui pacientemente Esse granelheiro esvaziar Está quase lá A colher tadeira Galera a gente vai fazer uma aplicação de herbicida Daqui a pouco a gente precisa pegar o nosso pulverizador da Jacto Eu queria o pulverizador New Holland Mas o orçamento ficaria muito alto E seria inviável Para aí o pulverizador da Jacto Dar conta muito bem desses campos A gente já fez um pequeno teste com ele E a gente vai terminar essa colheita desse quadro Pelo menos a metade hoje Não sei se vai dar galera Mas fora que a gente vai pegar o Fordzinho Vamos colocar uma grade pequenininha Uma grade fechada que eu tenho ali E a gente vai para o campo lá na frente E a gente vai colocar o funcionário Para fazer a continuidade da colheita aqui de trigo E a gente vai já passar um nivelamento ali Para a gente poder fazer uma pequena plantação de batatas E ver o quanto a batata nos vai render de lucro Vamos torcer que a batata dê um bom lucro Se pague, dê lucro Seja pouco, mas dê lucro E a gente vai ficar com a batata Considerando que a bazuca já está cheia, galera, a gente já trouxe o caminhão para cá, já está de prontidão, assim que o caminhão encher a gente vai levar para o ponto de vendas, a gente não vai armazenar trigo aqui, e a gente vai vender tudo o que a gente tem para a gente poder dar continuidade às novas plantações e novas safras. A gente vai vender tudo o que a gente tem para a gente poder dar. A gente vai vender tudo o que a gente tem para a gente poder dar. A gente vai vender tudo o que a gente tem para a gente poder dar. A gente vai vender tudo o que a gente tem para a gente poder dar. Vamos descarregar o trator e vamos descarregar a colheita dela, senão ela não consegue subir, ela está entalada ali em cima. Vamos lá. Vamos descarregar o trator e vamos descarregar. 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 A CIDADE NO BRASIL E enchei o caminhão. Estamos com a carga de trigo preparados para levar lá para o ponto de vendas e vamos pisar. Vamos passar pela ponte. A gente está na rota que todo cuidado é pouco. Se a gente vacilar, essa carga de trigo vai para o espaço, porque tem uma ponte que está toda desburacada e passa no meio de um rio. Hum, vai ser um desafio chegar lá. Fora que torcer, né? Trânsito. É bom ter muito cuidado ao andar por aqui. Ou do contrário, galera. Vocês vão acabar no rio perdendo a carga que vocês tinham. E é triste. Vê se já pensou de trabalhar tanto e cair nesse rio aí e perder tudo que você trabalhou? Ou seja, prejuízo é 100%. Já era. Enquanto o caminhão descarrega, estamos no caixa eletrônico. Não, 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 não. Com a aplicação de herbicida concluída, galera, agora a gente vai voltar para a sede. Nós vamos buscar o Ford, vamos colocar uma grade niveladora nele. E nós vamos voltar para esse campo aqui, onde vai ser plantada as batatas. E enquanto isso, a nossa colheitadeira finaliza a tarefa de colher a primeira parte do nosso trigo. E a gente vai dar continuidade a isso nos próximos vídeos. Essa colheita de trigo não vai ser feita todo em um dia só. Vai demorar um pouquinho, mas em breve a gente vai finalizar esse trigo, gradear tudo, nivelar, deixar tudo prontinho, passar a herbicida novamente. E aí a gente vai plantar, não uma cultura, mas várias culturas distribuídas nesse mesmo campo aqui. Então, vamos lá. A produção de trigo está muito, mas muito boa comparado às produções que nós tivemos anteriormente, que não rendeu uma carreta bitrem-graneleira de 50 metros cúbicos. A gente já está indo para quase 60, só naquele trecho lá que a gente acabou de colher. Bom pessoal, eu vou finalizar o vídeo aqui nesse processo de gradagem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram deixa eu amar outro, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que amam, gostam e jogam Farm Simulator, não interessa a plataforma que você jogue, seja celular, PC ou console, o importante é que você ama, gosta e joga Farm Simulator. Os trabalhos não param, são muito, mas muito o trabalho que nós temos que fazer nessa fazenda, na fazenda Bacuri, na fazenda Matupiba, está Celapátio e, putz, nem sei, bom, será que a gente consegue plantar e colher alguma coisa esse ano? Uma boa pergunta, isso a gente vai ver nos próximos vídeos.